Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Amado irmão, amada irmãs, é preciosa a advertência dada pelo Senhor Jesus em vista de construir a nossa coerência de vida alicerçados na simplicidade. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para ser desvistos por eles. Caso contrário, diz ele, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. Em tudo, meu irmão, minha irmã, sobriedade para alcançar o que se deve. Ao contrário, diz o Senhor, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu Pai que está oculto e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Vale a preciosa recomendação encontrada nos sermões de um autor anônimo quando diz Ó homem, aquele que te resgatou, que te criou, não quer que cesses de orar, nem por vezes te abstenhas de rezar. É vontade sua que orando obtenhas os seus dons, que pela tua prece contínua adquiras os bens eternos, que pela oração recebas o que a sua bondade deseja conceder-te. O Senhor procura ocasiões para doar, busca os meios de fazer chegar seus dons ao homem que ama. Como deixaria de atender aquele que ora, se por ter os seus próprios preceitos exorta ou provoca-o a pedir sem nunca desistir? Irmãos e irmãs, sejamos orantes e confiemos-nos ao amor de nosso Deus. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira Feliz Padroeira Também és fulgor Com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.